Oh vontade de ser escarote, mata Sua sede vem devagarinho, dando volta Nossa boca fica molhadinho, aí essa língua passando em mim Oh vontade de ser escarote, mata Sua sede vem devagarinho, dando volta Nossa boca fica molhadinho, aí essa língua passando em mim Oh vontade de ser escarote, mata